Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vamos hoje aqui, pessoal, fazer um resumo do que foi esse ano de 2019. Sinceramente, para começar, foi o melhor ano da minha vida em todos os sentidos, gente. Realizações profissionais, pessoais, foi um ano realmente incrível. 2019 entrou para a minha história, sem sombra de dúvidas. Aqui pelo canal, cara, foram mais de 50 vídeos só de smartphones, de unboxings, somente as máquinas. Eu sempre procuro trazer sempre os lançamentos, as novidades aqui em primeira mão, com exclusividade. O fato de eu ter vindo morar aqui na Espanha facilitou um pouco isso, eu tenho acesso mais rápido, mais fácil aos lançamentos e consigo trazer para vocês também aqui. E agora chegou a grande questão, o grande momento. Rodrigo, qual foi o melhor smartphone que você testou durante esse ano de 2019? Galera, é um pouco complicado a gente afirmar com 100% de certeza qual é o melhor, tá? Eu testei a maioria deles, vamos colocar em 95% dos lançamentos todos, eu testei aqui. Mas a gente tem que separar aqui em duas categorias diferentes, né? Uma é o melhor smartphone do ano, independente de valor, ok? Independente de custo, é o melhor aparelho já produzido e já feito, na minha opinião, ok? E outra coisa é o custo-benefício. Qual é o melhor aparelho que oferece mais por um valor mais justo? Então eu vou fazer esses dois julgamentos, essas duas avaliações para vocês, tá certo? Antes de mais nada, já deixe o like no vídeo, já fortalece bastante. Compartilhe também o vídeo para que todo mundo possa conhecer. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e marque também o sininho de notificações para você receber sempre os lançamentos, as novidades, sempre com exclusividade em primeira mão, beleza? Bora lá então agora fazer uma análise e, na verdade, uma definição de quais são os melhores smartphones do ano de 2019. Partiu! Bom, galera, como eu falei para vocês aqui, vamos então começar a avaliar qual foi o melhor custo-benefício de 2019. O que significa o custo-benefício? Qual é o mais barato? Não. Qual é o que oferece melhores configurações e especificações em relação ao valor que ele é oferecido, tá? E lembrando também, gente, que eu não vou aqui estar avaliando 100% dos aparelhos, até porque eu não testei todos eles, tá? Mas os que passaram pelas minhas mãos, o que eu tive a oportunidade de testar, é o que eu vou estar aqui avaliando hoje. Então, eu acho que vocês vão ter uma surpresa agora, assim como eu me surpreendi também com esse smartphone. É um smartphone que pouca gente conhece, na verdade, quem está mais ligado aí, está sempre antenado nas novidades, é que conhece mais e que já viu falar pelo menos dessa marca, desse aparelho e desse smartphone. Eu estou falando para vocês aqui, ó, do Realme X2 Pro. Esse cara aqui, na minha opinião, é o melhor custo-benefício de 2019. Por quê, Rodrigo? O que ele oferece de tão bom assim? Ele tem uma bateria de 4.000 mAh, com carregamento insano de 50 watts, ele faz de 0 a 100 em 30 minutos. É o carregamento, na verdade, só perde para o outro da categoria dele também, que é o Oppo Reno Ace, que é do mesmo grupo, que tem um carregador mais rápido. Mas, cara, meia hora é insano. Então, é a bateria dele otimizada com o sistema, com a ColorOS que ele utiliza, dá um rendimento aí de dois dias sem muito sacrifício, sem muito esforço. Então, é uma autonomia fantástica de bateria. Ele tem câmeras quádruplas. Aqui atrás, são quatro câmeras, tá? Sendo que o sensor principal é de 64 megapixels. Ele faz fotos incríveis, tem uma estabilização de vídeo muito boa e, principalmente, fotos noturnas, muito top também. Ele tem um design lindo, cara. Eu achei esse smartphone lindo. Essa cor branca tá uma coisa de louco. O azul também é fantástico, tá? O azul é muito bonito. Eu tive ele também aqui. Ele tem uma tela AMOLED, tá, gente? Uma tela de 90 Hz. Então, é uma tela top de linha. O processador é o mais recente, o Snapdragon 855 Plus. Com uma GPU da Adreno 640, é o que tem de mais top em termos de processamento. Então, vai rodar tudo o que você precisar. E o melhor de tudo, gente, é o preço, tá? Eu vou deixar o link dele também, inclusive, aqui pra vocês. Pela Banggood, já com frete seguro, saindo a 2100, 2100 e pouco. Versão global, todos os idiomas, português, Brasil. Banda 3, banda 7, banda 28. Vai rodar o 4.5G no Brasil, sem problema nenhum. Ele tem som estéreo e entrada P2. Aqui, vocês podem ver, ó. Entrada P2 pra fone de ouvido. Cara, que coisa incrível isso. 8 GB de memória RAM com 128 de armazenamento. Então, nessa faixa de preço aí, pagando isso, mais a taxa da alfândega, quando chegar no Brasil, mais uns 250, 300 reais, você vai gastar na média de 2.500. Cara, você vai ter uma máquina topsaça. A ROM dele tá muito fluida, sem nenhum tipo de bug, muito simples de utilizar, muito intuitiva. Então, bem, bem tranquilo. Você não vai ter dificuldade nenhuma. Por esse preço, cara, sinceramente, você não vai encontrar nada. Nada parecido. Smartphone top, configurações top, processador top, câmera top, bateria top, tela top e preço top. Então, esse aqui, na minha opinião, é o melhor custo-benefício de 2019. É o Realme X2 Pro. E agora, vamos pra polêmica. Qual é o melhor smartphone do ano? Pra quem me conhece, já acompanha minhas redes sociais, já vai saber essa resposta já de imediato, né? Mas, como nem todos acompanham, né? Nem todos acompanham o meu dia a dia. Inclusive, você pode aí seguir minhas redes sociais. Vai estar tudo aqui embaixo, Instagram, Facebook. Eu tô sempre postando novidades pra vocês lá também. Mas, cara, qual é, na minha opinião, o melhor smartphone de 2019 sem ver preços, tá? Esse cara aqui, ó. Huawei Mate 30 Pro. Olha que coisa linda. Olha que maravilha esse smartphone. Galera, detalhes desse aparelho que eu não posso deixar de mencionar pra vocês. Essa versão aqui é a versão 5G, que tem, segundo o Jackson Mark, e, segundo a minha opinião também, a melhor câmera já produzida pra um smartphone no mundo, ok? Não é a melhor de 2019, é a melhor de todos os tempos já produzido. É uma câmera incrível, cara. É sensacional você fazer fotos à noite, vídeos durante o dia, a estabilização, a qualidade, as cores. É algo realmente surpreendente. Essa câmera aqui não tem igual. Rodrigo, a câmera frontal. A frontal pode não ser a melhor, mas tá entre as melhores também e me atende perfeitamente. Então, o quesito câmeras, esse smartphone aqui, sem dúvidas, é o matador do ano, tá certo? O processador é o Kirin 990. É um processador topzaço também. Roda tudo que você precisa, sem estresse. Lógico que o preço dele não é o melhor, não é o mais barato. Ele tá no mesmo preço aí de um iPhone 11 Pro Max ou talvez de um Galaxy Note 10 Plus, beleza. Só que esse cara aqui, ele tem uma tela que eu achei incrivelmente boa, bonita, linda, como vocês podem ver aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o efeito que ela faz, ó. Olha o efeito waterfall, cascata. Isso aqui, cara, é um espetáculo à parte. Essa tela aqui é um show à parte. Rodrigo, eu não gostei do notch. Você pode retirar o notch, né? Você pode botar uma barra preta aqui em cima, mas pra mim também não tá incomodando em nada, tá? Inclusive, ele tem câmera dupla frontal. A bateria desse monstro aqui é uma coisa também à parte. A otimização da MIUI 10, né, que é o Android 10 já, com essa bateria de 4.500 que ele tem, traz uma performance, uma autonomia pra ela que é surreal, cara. Eu uso esse aparelho com muita intensidade o tempo todo, todo dia. E ele dura comigo um dia e meio, dois, cara, sem precisar carregar. Olha aqui agora, ó. Eu tô aqui, são 11h50 da manhã. Vê, vocês podem ver aí. Aqui ele tá marcando quantos por cento aqui, vocês conseguem ver aqui de bateria? 96. 96%, cara. Eu tirei esse telefone da carga, era 7h30 da manhã. Ele perdeu 4%. Até agora, 11h50 e já usei. Respondi WhatsApp, já assisti YouTube. Isso aqui é algo insano, cara. Essa autonomia dessa bateria é surreal. Mais dois detalhezinhos bobos aqui que eu não passei pra vocês. Certificação IP68 resistente à água e carregamento wireless, inclusive wireless reverso, servindo como powerbank pra carregar e alimentar outros dispositivos. Então vocês vão falar assim, mas Rodrigo, esse smartphone ele não tem os serviços Google. A Huawei vai proibir. O Trump vai proibir. Vai bloquear. Vai banir. Vai ter que fazer uma gambiarra. Como até assistir essa semana, semana passada, um vídeo de um canal grande, que eu não vou citar o nome aqui, vocês já vão saber que disse que tem que fazer uma gambiarra, cara. Essa gambiarra que é você instalar um arquivo no smartphone, eu não chamo isso de gambiarra, mas enfim, cada um dá a nomenclatura que quiser pra isso. Isso é uma instalação de um arquivo zip, inclusive eu já fiz um vídeo explicando como é que você instala isso, que é super simples, super tranquilo, e você já vai ter o serviço Google. Eu já tive três atualizações nesse smartphone após instalar os serviços Google e não perdi nada. Não tem nenhum tipo de bug, nenhum atraso, nenhum lag, nenhuma falha de arquivo, nada. Tudo rodando liso e perfeito. YouTube, WhatsApp, Instagram, Telegram, tudo rodando perfeitamente liso com esses aplicativos da gambiarra instalados aqui no aparelho. Então, na opinião de quem de fato tá usando o smartphone, ok? Não tô acusando ninguém, gente. Estou falando que eu, de fato, uso o smartphone todos os dias, desde que eu comprei ele na China. Então, pra mim, perfeito o smartphone sem nenhum tipo de problemas em relação a Google. Tudo perfeitamente liso, ok? Mas pra mim, não é o melhor smartphone porque não roda Google, cara. Então, beleza, você não quer instalar, aí já é outro problema, já é outra coisa. Você não sabe instalar, não quer pedir pra ninguém, não quer assistir o tutorial. Beleza, não tem problema nenhum. Mas pra mim, na minha opinião, independente de Google ou não, ok? É o melhor smartphone do ano de 2019. É esse cara aqui, o Mate 30 Pro. Igual a ele, não tem. Não tive, não testei. O design dele é sensacional. O smartphone é lindo. Essa parte de trás, as câmeras, tem gente que não curte esse design aqui. Arredondado, as câmeras aqui, tampa de bueiro. Eu achei isso lindo, cara. Olha que smartphone bonito. Não tem como falar que isso aqui é feio. Impossível a pessoa olhar esse aparelho e falar assim, Rodrigo, é feio. Não gostei. Cara, eu não vi um. Inclusive, todo mundo que vê esse smartphone quer saber qual é, quer ver, quer pegar, quer testar. O smartphone é uma máquina, cara. Foi isso, então, galera. Minha opinião sobre o melhor custo-benefício de 2019, Realme X2 Pro, surpreendendo realmente muita gente, inclusive a mim. E o melhor do ano é esse cara aqui, o Huawei Mate 30 Pro. Se você concordou ou não, deixa aquele like. Se você não concorda, deixa aquele dislike também, não tem problema. E deixa aqui seus comentários, sempre, lógico, de forma educada e construtiva. Não precisa xingar, chamar de retardado, de doente, de deb mental. Não é nada disso que vai acrescentar, que vai somar, beleza? Inclusive, caso você comente assim, o próprio YouTube já vai providenciar o seu banimento, beleza? Galera, sempre mantendo respeito, educação, cordialidade. É uma coisa muito melhor, muito mais bonita e fica muito legal para todo mundo também. Até para quem está lendo, para quem está chegando no canal, vai dar uma lida nos comentários e vai ver que a galera, na grande maioria esmagadora, chega todo mundo com respeito, com educação. A gente vai ali trocando uma ideia que é muito saudável, beleza? Galera, muito obrigado por esse ano incrível. Agradeço a todos vocês que são inscritos no canal, que não são, que acompanham meus vídeos, que gostam, que não gostam. Eu agradeço a todos. Primeiramente, grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Esse ano, como eu disse no início do vídeo, foi um ano incrível, surpreendente, o melhor ano da minha vida. E, em segundo lugar, agradeço a vocês também, porque sem vocês, também nada disso teria acontecido, beleza? Vamos seguir nessa pegada, vamos manter esse ritmo forte, sempre aumentando, procurando sempre as novidades. E que 2020 seja um ano de muitas realizações, de muitas conquistas, de muitos sonhos realizados, que vocês possam realmente alcançar todos os objetivos que vocês traçarem, que vocês planejarem para o próximo ano, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Fui!